Obrigado pela apresentação. E agradeço também ao comitê organizador, especialmente ao Claudio, pelo convite, pela oportunidade aqui de divulgar um pouco a minha área de pesquisa. Então, a proposta foi que eu viria aqui para tentar explicar para alunos de graduação um pouco do que a gente faz de pesquisa em análise geométrica. Então, eu vou tentar ser o menos rigoroso possível, também falar devagar para que todo mundo entenda. E a ideia aqui é mais que vocês saiam com o espírito da área, com o sabor de que tipo de problema a gente ataca e com que técnica. E se vocês saíram daqui achando os problemas interessantes, pelo menos isso eu já me dou por satisfeito. Bom, o título da palestra é bem geral, Geometria e Análise, mas, na verdade, a palestra é sobre o que a gente chama de análise geométrica, Geometric Analysis em inglês, que é uma sub-área da geometria diferencial. E eu queria tentar explicar um pouquinho o que ela é e que tipo de problema a gente resolve. O primeiro é que sempre tem um pouco de confusão, porque são duas áreas teoricamente distintas, Geometria e Análise. Então, qual que vem primeiro? Eu queria, então, explicar, enfatizar que a análise geométrica, na verdade, ela é um conjunto de técnicas que vêm da análise, poderosas, que a gente usa para resolver problemas da geometria. Então, os problemas são geométricos e os métodos são analíticos. A geometria diferencial, ela está naturalmente associada às equações diferenciais. Então, por isso entra a análise. Alguém tem uma pergunta? A super simplificação? Ou a... O que é a realidade? Bom, eu não diria super, mas vamos dizer que é uma simplificação. É uma simplificação porque, quando eu digo métodos analíticos, eu quero dizer que, em geral, a ferramenta fundamental vem da análise, mas você tem que, muitas vezes, complementar isso com técnicas, com coisas de topologia, geometria, argumentos topológicos geométricos, até algébricos. Mas, em geral, a ferramenta fundamental é analítica. E aí você complementa com outras coisas. E isso tem interseção com várias áreas diferentes, topologia, análise complexa, geometria algébrica. E a gente vai ver um pouco disso aqui. Então, eu prefiro me pensar como, em primeiro lugar, um geômetra, e em segundo lugar, um analista. Muito bem. Então, um tema básico da geometria é... Os geômetras, eles são obcecados por encontrar formas especiais. Então, vou ser bem vago aqui. O tema básico seria encontrar uma forma especial. Eu poderia colocar aspas aqui também. Então, um exemplo é... Se você pensa... Ou seja, para um topólogo, uma coisa assim e outra assim, como superfícies contidas no R3, são equivalentes, porque você pode estabelecer uma bijeção que preserva a noção de vizinhança. Isso é o que é importante para um topólogo. As duas coisas são esferas do ponto de vista da topologia. Mas o geômetra, ele está interessado em medidas, em fazer medições sobre a superfície. Portanto, para um geômetra, essas superfícies são muito diferentes. Então, um exemplo aqui do tema, dentre todas as superfícies aqui do R3, que são esferas no sentido topológico, uma pergunta natural é saber se existe uma que seja especial em algum sentido geométrico. Nesse caso aqui, a resposta é óbvia. É você pegar uma esfera de raio constante. E aí você pode justificar que essa é a melhor esfera dentre todas as possíveis, de várias maneiras. Uma delas é que ela é a única esfera que é invariante pelas pelos movimentos rígidos, pelas rotações do R3. Mas uma maneira mais conveniente, porque a gente vai falar aqui, é que ela é o único exemplo que tem curvatura constante. Curvatura é um conceito fundamental em geometria diferencial, que vocês aprendem num curso de geometria diferencial e mais tarde aprendem extensões num curso de geometria geomaniana. Em particular, um conceito local. Então, essa é uma possível explicação. E se você realmente entender bem o que é curvatura, você vai perceber que isso aqui, na verdade, é uma equação diferencial. Então, em geral, encontrar uma forma especial corresponde a resolver uma equação diferencial. Uma equação diferencial que, em geral, é parcial. A gente chama de de EDP. Então, aí entra a análise. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Um dos exemplos é a solução recente da conjectura de Ponca-Rê, que acho que o Marcelo falou aqui. E eu vou comentar também no final da minha palestra. Muito bem. Quando você encontra um problema desses, existem duas possibilidades. É possível que a solução seja única? E, nesse caso, é uma maravilha. Você formulou um problema interessante e descobriu que a solução é única. Então, é ela mesmo. Ela é a mais natural possível. Mas, em outros problemas diferentes, a solução pode não ser única. E, aí, é o que o pessoal chama de estudar, chamado espaço de modulir. Espaço de modulir é um termo que a gente usa para denotar o conjunto de soluções para o problema. Então, isso aparece com frequência também nesse tipo de situação. Existe também um filtro clássico das equações diferenciais que vem da física. Bom, a gente... Vocês devem estar fazendo aí algum curso de física, né? Na graduação. E a gente aprende que muitos problemas físicos são modelados por equações diferenciais. Em particular, equações diferenciais parciais. Quer dizer, equações diferenciais existem aos montes. Você pega uma equação, você pode mudar o expoente, você pode mudar um coeficiente, você vai ter outra equação. Então, você tem milhões de equações. O que os edepistas fazem é, bom, eles estudam aquelas equações que são relevantes para a física. E, em geral, são essas que são mais interessantes para a matemática também. Então, a análise geométrica, ela propõe, de certa forma, trocar o filtro aqui e trocar... Não deveria arriscar, porque, na verdade, tudo se interrelaciona. Mas é trocar a física pela geometria. E se vê naturalmente no estudo de geometria que muitas equações diferenciais estão intimamente ligadas a problemas geométricos. Mas, como eu falei, isso não significa abandonar a física, porque, na verdade, tudo aqui se interrelaciona. Ok. Então, essa era uma introdução bem geral à minha palestra. Eu vou fazer uma pequena revisão aqui de... Revisão ou introdução para vocês de geometria rimaniana, que é importante, porque eu vou estar sempre falando de curvatura, que é o invariante mais fundamental dos espaços geométricos. Então, vou fazer uma breve revisão aqui do que é a curvatura. Começar bem simples aqui com uma curva no plano. Talvez vocês já tenham visto isso. Bom, primeiro o Marcelo já deve ter falado, a gente está interessado em estudar variedades. Uma variedade nada mais é que sem entrar em rigor do que uma superfície n-dimensional. Onde o n pode ser 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quer dizer, um certo espaço tem a propriedade de que em torno de cada ponto ele admite sistemas de coordenadas. E esses sistemas de coordenadas vêm do espaço euclidiano. E a dimensão nada mais é do que o número de coordenadas que você precisa especificar para determinar um ponto. Então, isso aqui é uma variedade. Em particular, uma curva é uma variedade de dimensão 1. As superfícies do espaço tridimensional são variedades de dimensão 2, mas você não precisa parar por aí. Você pode subir a dimensão. No caso de curvas, o que é a curvatura de uma curva? Uma curva plana, você anda aqui um certo alfa de S. É conveniente sempre andar ao longo da curva com velocidade constante igual a 1, porque isso é equivalente a fixar a parametrização. E aí o que você pode fazer é olhar para o vetor velocidade, alfa linha de S. E esse vetor velocidade determina aqui com a reta horizontal um certo ângulo. Teta que vai depender de S. Nesse caso aqui, a curvatura é muito simples de definir. Ela é simplesmente a taxa de variação desse ângulo. Então, a curvatura no tempo S, ou no ponto alfa de S, vai ser simplesmente a derivada dessa função. Isso é bastante natural, porque se vocês pensam, por exemplo, numa elipse, achatada assim, vocês esperam intuitivamente que a curvatura nesse ponto aqui seja muito maior do que a curvatura aqui. E a razão é porque aqui o ângulo está variando de maneira muito mais rápida. Em particular, um círculo, a taxa de variação do ângulo é constante, portanto, o círculo tem curvatura constante. Então, tudo isso é muito simples. Quando você vai para superfícies, então a gente já sabe o que é a curvatura de uma curva, quando você olha para uma superfície de dimensão 2 contida no R3, o que você pode fazer é o seguinte. A ideia é sempre reduzir ao caso de dimensão mais baixa. Você tem uma superfície no R3, pega um ponto P, nesse ponto P aqui existe um vetor perpendicular, que é o chamado vetor normal. E aí, para cada direção tangente e superfície, você tem aqui uma direção, digamos, V, que é tangente, digamos, de norma 1. Você olha para o plano gerado pelo vetor V e pelo vetor N, intersecta a sua superfície, e isso vai te dar uma curva plana. Mas a gente já sabe o que é a curvatura de uma curva plana, então você define a curvatura da superfície no ponto P na direção V, eu precisei fixar a direção, como sendo a curvatura dessa curva plana no ponto P. Então, a gente, na verdade, a gente tem uma coleção de curvaturas, dependendo da direção que você escolhe. E aí, o que em geral se faz, isso tudo é material de um curso de geometria diferencial, que eu recomendo vocês fazerem, se vocês já não fizeram. uma vez que você tem todas essas curvaturas, o que a gente faz, a gente olha para a maior e para a menor, você chama de K1, por exemplo, a maior delas, chama de K2, a menor, essas são as chamadas curvaturas principais, a gente aprende que se você conhece essas duas, você conhece todas as outras, e a partir delas você define conceitos de curvatura, por exemplo, a média delas é a chamada curvatura média, que é importante para muitas coisas, em particular para o estudo de superfícies mínimas. E tem uma interessante aqui, que é o produto K1 vezes K2, foi introduzida, estudada pelo Gauss, a chamada curvatura de Gauss, E o interessante é que o Gauss descobriu lá no século XIX, que apesar dessa construção aqui ter sido feita usando sessões e cortes, ele descobriu que esse número aqui, não o primeiro, o segundo, ele só depende das medidas feitas na superfície. Ou seja, você pode calcular a curvatura de Gauss sem fazer o uso de sessões ou nada disso, você só precisa da informação da superfície. O Gauss era um cara bem modesto, ele chamou esse teorema de teorema egregio, que em latim significa excelente. Porque realmente foi uma surpresa, é um número que se define daquela forma, mas na verdade ele depende só da superfície. Então, esse resultado, o chamado teorema egregio, foi o começo aqui da geometria abstrata, ou intrínseca, vou colocar abstrata. Então, significa que você pode estudar as variedades sem colocá-las no espaço euclidiano, você estuda a variedade por ela mesma. Então, como é que você faz isso? Essa é a curvatura que a gente quer estudar. Então, agora o que você faz é o seguinte, vamos imaginar que agora a gente tem um espaço que tem dimensão muito alta, 50, por exemplo, alguma coisa assim. Como é que a gente define a curvatura desse espaço? A ideia é muito simples, a ideia geométrica. Em um curso de Geoveteria Riemanniana você estuda esse conceito precisamente. Mas a ideia é, você pega um ponto P na sua variedade. Digamos, M50 aqui, por exemplo. Então, toda a variedade vem com um espaço tangente, que é um espaço vetorial. Nesse caso aqui vai ser de dimensão 50. E, bom, antes de definir a curvatura eu tenho que dizer o que é a geometria. Para você poder fazer geometria no espaço, o que você precisa é de uma coisa que a gente chama de métrica Riemanniana. Desculpe se eu tiver, eu não sei direito o que o Marcelo fez, então, se eu estiver repetindo. Uma métrica Riemanniana é simplesmente uma escolha de um produto interno em cada um desses espaços tangentes. Então, esse produto interno pode variar com um ponto. Em geral, a gente usa a letra G. Então, dados dois vetores tangentes aqui, U e V, a métrica Riemanniana ela me diz qual que vai ser o produto interno daqueles dois vetores naquele ponto. Isso pode variar com um ponto. Uma vez que você tem produto interno, você pode definir a norma do vetor velocidade de curvas, você pode definir o comprimento de curvas, volume, enfim, você pode fazer geometria sobre o espaço. Antes da métrica você estava na topologia. Colocar uma G te dá a geometria. Muito bem. Então, a ideia é simples. para todo o plano de dimensão dois, digamos que eu escolha aqui dentro, porque não dá para desenhar cinquenta, mas digamos que eu escolha aqui um plano sigma contido de dimensão dois, para cada, você pega um disco pequenininho centrado aqui contido nesse plano, em cada uma dessas direções você anda saindo de P ao longo da geodésica. Uma vez que você tem a métrica, você pode definir comprimentos de curvas e as geodésicas são aquelas que minimizam o comprimento, pelo menos localmente. Então, quando você anda ao longo da geodésica, você vai ter uma, você vai gerar uma superfíciezinha aqui, S sigma, que vai estar contida no espaço. E aí, a definição é muito simples, você define a curvatura como sendo a curvatura daquele plano, daquela superfície. então, isso a gente chama de curvatura, a gente gosta de colocar termos técnicos, a gente chama de curvatura seccional de sigma, a curvatura de Gauss daquela superfície S sigma no ponto P. Então, para cada plano bidimensional dentro do espaço, você tem uma curvatura. Fala, Renata. S sigma é a superfície que você obtém se você andar saindo de P ao longo de todos os vetores tangentes ao plano, ao longo da geodésica. A geodésica é a curva que minimiza a dimensão 2. O plano tem dimensão 2, então, essa S sigma tem dimensão 2. E o ponto é que o teorema do Gauss diz que você pode definir a curvatura sem precisar colocar no espaço euclidiano. Então, essa é uma superfície de dimensão 2, a curvatura de Gauss faz sentido, essa é a curvatura seccional. No R3, a curvatura tem, o sinal dela tem significado, uma superfície assim, tem curvatura positiva, e uma outra assim, um ponto de sela, tem curvatura de Gauss negativa. Só que em dimensão alta, para cada plano você tem uma superfície, então, pode ter planos com curvatura positiva, outros com curvatura negativa, e por aí vai. Muito bem, então, isso é um objeto complicado, é uma função que está definida no espaço dos planos. Então, vamos ver se a gente consegue simplificar isso aqui. Uma coisa que você pode fazer, e é um conceito muito importante para a geometria e para a física também, que aparece na solução da conjectura de Poin-Carré, a chamada curvatura de Hitch, o que você faz é, você pega um vetor V tangente e unitário, dentro aqui do plano tangente, completa ele numa base ortonormal, e aí você define a curvatura de Hitch na direção V, isso aqui na verdade é uma forma quadrática, como sendo a soma das curvaturas de todos esses planos aqui, que contém o vetor V. você vai somar a curvatura seccional de todos os planos gerados por V e I. O I vai variar de 1 a N-1 aqui nesse caso. Então, essa é uma curvatura que está definida para cada direção, a primeira era para cada plano. Esse é um conceito muito importante e finalmente você pode fazer mais uma soma, você define a curvatura escalar, você pega uma base ortonormal do espaço, agora de 1 a N, e define a curvatura escalar que agora vai ser um número como sendo a soma das curvaturas de Hitch. A curvatura escalar, na verdade, como eu falei, você pode ter superfícies com curvatura positiva ou outras negativas, a curvatura escalar ela mede a média de todas essas curvaturas. Então, em dimensão mais alta você tem várias noções de curvaturas, todas elas vêm dessa grandona aqui, que é a curvatura dos planos. E a curvatura de Hitch é muito natural porque, assim como a métrica, ela é uma forma quadrática. Então, esses dois objetos aqui, eles são do mesmo tipo. E é por isso que a curvatura de Hitch é natural para uma série de problemas. Então, essa era a revisão, a geometria irmã e a Ana acabou aqui. Bom, não acabou, mas as curvaturas, as definições acabaram. E existe um teorema muito importante em matemática, que é o chamado Teorema da Uniformização de Riemann. Agora a gente já sabe o que é curvatura. Que diz o seguinte, a topologia já dá, já responde a pergunta quais são as superfícies em dimensão 2 fechadas, fechada significa compacta. e a resposta é que existe uma lista, a mais simples delas é a esfera, depois vem o toro, um bitoro, e assim por diante. Cada uma delas tem uma que é não orientável, mas eu não vou desenhar, essas são as orientáveis. E essa é a classificação topológica, qualquer superfície fechada é equivalente do ponto de vista topológico a uma dessas. mas acontece que elas também têm uma métrica especial, ou uma geometria especial. A esfera tem uma de curvatura 1, o toro tem de curvatura 0, na verdade é mais de uma, não é uma única, e essa aqui tem curvatura, todas as outras têm curvatura menos 1. Então você pode estudar a topologia das superfícies pela geometria que elas podem assumir. E mais do que isso, esse teorema diz que dada qualquer superfície, então você me dá uma M, fechada, você me dá uma geometria sobre ela, o teorema da uniformização diz que você consegue encontrar uma outra geometria que vai ter os mesmos ângulos que a original, vai respeitar os ângulos, isso significa dizer que em cada ponto ela é proporcional à original, significa que os ângulos são os mesmos, e tal que essa nova getil tem curvatura constante. E aí a gente volta para o nosso tema básico, você tem uma geometria, aí você tem todas as outras que dão os mesmos ângulos, você quer saber dentre todas essas se existe alguma especial, o teorema da uniformização diz sim, existe, sempre existe uma de curvatura constante. é um teorema muito bonito de matemática. Então, um sonho dos geômetros é tentar generalizar esse teorema para dimensões mais altas. Esse é o teorema de dimensão 2, a pergunta é e dimensões mais altas? O que a gente pode fazer? Será que a gente pode exibir uma lista, uma lista de variedades, cada uma com a sua curvatura, com alguma geometria interessante? A resposta em geral não, porque as coisas são mais complicadas do que a gente esperaria que fosse. Mas você pode fazer, você pode fazer algumas coisas. Então, a pergunta natural aqui, pergunta natural e dimensões mais altas. antes de falar dos resultados, uma pergunta natural é, será que existe uma em que todas essas curvaturas são constantes? Essas curvaturas seccionais? Você rapidamente vê que isso é uma condição muito forte, muito poucas variedades, muito poucos espaços vão admitir uma forma em que todas essas curvaturas sejam constantes. A maioria não vai. Então, isso não é uma pergunta tão interessante assim. Uma mais interessante é saber se existem geometrias em que essa curvatura de Hitch seja constante para cada direção. Para cada direção que você fixa, quando você soma aquelas curvaturas, sempre dá o mesmo número. Isso é uma, isso é o que se chama em geometria de métrica de Einstein. A métrica de Einstein é uma métrica em que a curvatura de Hitch em qualquer direção dá constante, uma certa constante aqui real. E elas são muito importantes para a física, em particular para a teoria da relatividade porque as equações de Einstein para a relatividade são escritas em termos da curvatura de Hitch. Então, isso tem relação com a física também. Bom, e por aí vai. Você pode colocar uma série de perguntas. Daqui a pouco eu vou mencionar algumas coisas sobre esse problema aqui. Mas e a pergunta original? E dimensões mais altas? Existem duas coisas que você pode, duas maneiras de generalizar esse teorema. Eu vou comentar a primeira porque, de certa forma, a primeira a primeira se chama conjectura de Calab. Novamente, aqui eu vou dizer que eu não vou ser rigoroso, eu quero mais passar o espírito da área. Eu quero falar da conjectura de Calab porque ela foi, de certa forma, o primeiro, o primeiro grande resultado aqui desde que o termo análise geométrica começou a ser usado. Então, a conjectura de Calab foi resolvida pelo matemático chinês Ximtun Giao. Ele resolveu em 76 e ganhou a medalha Fields, por isso, em 82. É uma conjectura de geometria que tem a ver com geometria complexa e com geometria algébrica e foi um resultado que abriu as portas para uma série de coisas em particular. Bom, é super importante para a geometria algébrica e também para a física. Isso teve um impacto tremendo na chamada teoria das cordas. O que ele fez sem entrar em muitos detalhes foi o seguinte. Se vocês lembram de um curso de análise complexa, quando você tem uma função que vai do plano no plano, dizer que ela é conforme é quase a mesma coisa que dizer que ela é holomorfa. Se ela preserva a orientação, ela vai ser holomorfa. Então, ao invés de estudar geometria conforme, o que você pode fazer é estudar geometria complexa. E, de fato, você pode definir essas coisas. Na sua variedade, uma variedade complexa é basicamente a mesma definição, a única diferença é que agora os sistemas de coordenadas vão estar definidos no CN. E quando você muda de um sistema de coordenadas para o outro, essa transformação você pede que seja holomorfa, ou complexa no sentido linear. Essas são as chamadas variedades complexas que são muito interessantes. São casos particulares das variedades reais. Então, dentro desse contexto aqui de variedades complexas, o Iau mostrou a conjectura, que a conjectura dizia mais ou menos uma coisa assim, que de um lado você tem todas as possíveis geometrias. Do outro lado você tinha todas as possíveis curvaturas. Aqui a curvatura é o HIT. Se fixa uma variedade complexa. Olha para todas as possíveis curvaturas, todas as possíveis geometrias. Você pode formalizar isso de maneira precisa, mas eu não vou fazer aqui. Ele mostrou que existe uma abjeção um a um entre esses dois mundos aqui. Ou seja, ele mostrou que qualquer curvatura possível, de fato, é realizada por uma geometria. E, novamente, aí está o tema básico. Você quer, dentre todas as geometrias, encontrar uma que seja especial. Isso, em particular, teve grande impacto para a geometria porque você consegue encontrar exemplos e no final vou mostrar umas figuras você consegue encontrar exemplos de variedades complexas, com a propriedade que, dentre todas as possíveis curvaturas, a curvatura zero é uma possibilidade. Para essas variedades, como a zero é uma possibilidade, o teorema do Yao diz que existe uma geometria naquela variedade que tem curvatura zero, curvatura de HIT. Então, uma das grandes consequências desse teorema foi os primeiros exemplos não triviais, primeiros exemplos não triviais de variedades com variedades fechadas com HIT igual a zero. O exemplo trivial aqui é você pegar um cubo no espaço euclidiano de dimensão N e identificar os lados opostos desse cubo. Quando você faz isso, o espaço que você obtém é o toro, o n-dimensional, e como ele veio do espaço euclidiano para uma série de identificações, ele tem uma geometria trivial que é a geometria do espaço euclidiano que tem curvatura zero. E até então, todos os exemplos eram esses, esses que vêm do espaço euclidiano por identificações. isso. Então, o teoremodial deu os primeiros não triviais. E esse aqui é difícil encontrar, porque imagina, você vai encontrar uma geometria em toda direção, você pode ter curvaturas positivas e negativas, porque ele é não trivial. Mas, de alguma forma, ela tem que se cancelar e dar zero. E isso também teve impacto, como eu falei, em geometria algébrica, porque as variedades algébricas são exemplos de variedades complexas. mas também teve impacto em física, em particular na teoria das cordas. Essas variedades aqui em homenagem ao Calabi e ao Iau são chamadas de variedades Calabial. Calabial. Porque em teoria das cordas, o pessoal especula, existem algumas especulações de que o universo não tem dimensão quátrica. Não é só o espaço e o tempo. eles conjecturam aí que além das três dimensões que a gente conhece e da dimensão do tempo, deve existir seis dimensões mais e essas seis dimensões são dimensões correspondentes, são uma variedade de Calabial. É como se o espaço fosse, tivesse aqui o R4, que eu vou colocar R3,1, que são três do espaço e um do tempo. E é como se tivesse umas dimensões extras aqui. que vem de uma Calabial. Só que eles especulam que essas dimensões extras são tão pequenas que a gente não consegue detectar com os instrumentos atuais de pesquisa. Mas então tem todo mundo aí. Isso é super importante na teoria das cordas. Ok. Essa era a conjectura de Calabi. Existe uma outra aqui que eu quero mencionar porque em particular tem a ver com o que eu tenho feito recentemente. vou mencionar rapidamente. Que é continuar aqui no mundo da geometria conforme. E perguntar será que esse tipo de resultado continua verdade em dimensões mais altas? Se a gente substituir a curvatura de Gauss pela curvatura escalar, que também é uma função. Então essa chamada é o conhecido do problema de Amabe. Que é uma outra maneira de generalizar o teorema da uniformização. a pergunta aqui é se dada uma variedade com uma geometria fechada, a pergunta é será que existe alguma outra geometria com os mesmos ângulos, ou seja, ela tem que ser proporcional à original, que tenha propriedade de ter curvatura escalar constante. Escalar. Aquilo que eu tinha chamado de R. Essa pergunta faz sentido, porque a curvatura escalar é uma função e você está procurando por uma função. Então você tem esperança de resolver. E eu não vou escrever a equação, mas isso consiste em resolver uma equação diferencial. Aliás, isso aqui também. Esse problema de pegar uma curvatura aqui e encontrar a geometria é uma equação diferencial altamente não linear, que o Yao na época resolveu com o chamado método da força bruta. Na época só o Yao tinha coragem de encarar o que precisava fazer para resolver essa equação. Então foi, na verdade, o Yao que começou a fazer o uso sistemático dessas técnicas de análise para resolver problemas de geometria. Então, de certa forma, ele foi o pai da análise geométrica. Então isso aqui também consiste em resolver uma equação diferencial não linear. Eu não vou escrever, mas poderia. E esse problema foi proposto pelo Yamabe em 1960, mas oito anos depois, e nesse paper ele resolve, ele resolve e diz que sim. Só que oito anos depois, o Trudiger encontrou um erro na demonstração do Yamabe e consertou nos casos particulares. O problema ficou em aberto. De fato, há pouco tempo eu fiquei sabendo que o Yamabe morreu em 1960. Então ele morreu pensando que tinha resolvido o problema. Depois tem uma contribuição importante do matemático francês Aubin, de 1976. E finalmente, o Rick Chen resolveu o problema em 1984 e a resposta é sim. Nesse sentido, isso é uma generalização perfeita desse teorema aqui. Qualquer geometria dada, sempre existe uma com os mesmos ângulos que tem curvatura escalar constante. Vocês podem ver que é um problema difícil. De 60 a 84. Só que o pessoal viu e a motivação do Yamabe era a conjectura de Poincaré. A conjectura de Poincaré, vocês devem ter aprendido na palestra do Marcela, diz que uma variedade fechada de dimensão 3 simplesmente conexa, que todas as curvas podem ser deformadas em pontos, tem que ser a esfera, que só tem a esfera. E a geometria pode tentar resolver esse problema, porque você pode dizer ah, o que eu vou fazer é vou pegar esse espaço e vou tentar de alguma forma construir uma geometria que tenha curvatura constante. Se você fizer isso, você aprende em geometria rimaniana que segue direto que tem que ser uma esfera. a única possibilidade é a esfera. Então, essa é a estratégia, encontrar uma geometria de curvatura constante. E o Yamabe percebeu isso, o primeiro passo era resolver o problema de Yamabe. De fato, tinha pelo menos umas três tentativas de resolver a conjectura de Poincaré até o Perlman. Uma delas era o Yamabe, tinha uma outra que usava superfícies mínimas, mas o método do fluxo de Hitch acabou ganhando e terminou o primeiro. Mas aqui o problema é que, só quero mencionar o que eu fiz recentemente, o problema é que a resposta é sim, mas a solução não é única. Você tem problema de unicidade, e aí, como eu falei no início, quando você não tem unicidade, você quer estudar o espaço de modulir, você quer entender o conjunto das soluções, e aí o Rick Chen colocou uma conjectura que é conhecida como conjectura da compacidade, em que ele conjecturou que o conjunto das soluções, as soluções são essas métricas aqui, o conjunto das soluções, que esse conjunto aqui deveria ser compacto. Compacto é um conjunto em que as coisas não degeneram, você tem um conjunto de geometrias interessantes, uma coisa que poderia acontecer, que você poderia ter uma sequência que degenerasse de alguma forma, ou seja, desenvolvesse uma singularidade, no caso aqui, para esse tipo de problema, ela poderia desenvolver uma bolha. Então, ele conjecturou que isso não pode acontecer, exceto no caso da esfera canônica, que é muito especial. No caso da esfera canônica, isso acontece, mas isso é completamente bem entendido e é muito especial. Em qualquer dimensão, essa foi a conjectura. Acho que 88 aparece pela primeira vez. Mas é uma surpresa aí que, de fato, isso não é verdade, isso depende da dimensão. É uma série de três artigos recentes, tem um do Brando de 2008, um do Brando comigo em 2009, e um terceiro, Curio, meu e o Shen, também em 2009. E a resposta é surpreendente, quer dizer, os especialistas não esperavam que fosse assim, todo mundo acreditava nessa conjectura aí. A resposta, ela é verdadeira se a dimensão for no máximo 24 e é falsa se a dimensão for maior ou igual que 25. Então, isso é uma coisa que aparece com frequência em geometria, é o papel da dimensão. As coisas realmente se comportam de maneira diferente dependendo da dimensão. Bom, o Yamabe lançou o problema em 1960. O problema foi resolvido pelo Shen da existência em 84. Essa é a diferença aqui da 24. 84 foi a solução e a compacidade terminou em 2009. Isso aqui dá 25. Então, se vocês têm, se vocês gostam de numerologia, isso é uma possível explicação. Ok. Bom, e finalmente, deixa eu ir para uma coisa também de tremendo impacto recente aí, que é o fluxo de Hit e a conjectura de Poincaré. Isso tem a ver com os chamados fluxos geométricos. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui de fluxo geométrico, porque o fluxo de Hit nada mais é do que uma espécie de, é análogo a esse fluxo aqui. A inspiração vem da física. Se você tem uma determinada distribuição de temperatura, digamos, em dimensão 1 mesmo, o F aqui é a temperatura, a gente aprende na física que isso aqui vai evoluir pela equação do calor, que é assim, DFDT é igual a D2F DX2, a chamada equação do calor. E intuitivamente, a gente sabe que quando se evolui a distribuição de temperatura, as regiões quentes vão ficar mais frias, as mais frias vão ficar mais quentes, e isso vai uniformizar. Aqui você pode ver que, num ponto onde a temperatura é máxima, a segunda derivada é negativa. Então, essa temperatura aqui vai cair. Num ponto onde ela é mínima, a segunda derivada é positiva, essa temperatura aqui vai subir, e isso com o tempo acaba uniformizando. Isso é bem conhecido aí de física e de EDPs. Então, a ideia é tentar usar ideias parecidas em geometria para tentar uniformizar as curvaturas. O problema era esse, encontrar equações que se, processos de evolução que se comportam como equação do calor em geometria. E existe um exemplo bem simples que é o chamado fluxo da curvatura. que é bem entendido, que consiste em fazer o seguinte, você olha no plano, pega uma determinada curva plana, fechada, alfa de S, em cada ponto aqui você pega, por exemplo, pega esse vetor normal aqui, que gira no sentido anti-horário, multiplica ele pela curvatura, isso vai te dar um vetor naquela direção, uma coisa assim, chama esse vetor de K de S, ou seja, esse é o chamado vetor curvatura, simplesmente a curvatura na direção normal. E a ideia agora é você vai evoluir essa curva na direção do vetor curvatura, ou seja, cada ponto vai se mover com velocidade dada por esse vetor aqui. Esse é o chamado fluxo da curvatura, vou escrever aqui, então a equação é d alfa d d alfa d t é igual ao K essa é a equação e se você interpreta direito a curvatura você vai ver que isso aqui é exatamente uma equação do calor. E o que acontece intuitivamente? Nesse ponto aqui a curvatura aponta para dentro, isso aqui vai entrar, mas nesse ponto aqui ela aponta para fora que a curvatura está assim, então o vetor curvatura aqui ele é assim. Então intuitivamente essa entrada aqui vai sair, a coisa vai começar a se uniformizar, aqui ela anda para cá. Ela vai começar a se uniformizar e de fato é um teorema que é um teorema surpreendente que acontece tudo de bom que você pode esperar. Ela vai se arrumar com o tempo, em determinado momento ela vai ficar convexa e aí quando ela fica convexa ela contrai para um ponto porque a curvatura vai apontar toda para dentro, ela contrai para um ponto vai desaparecer naquele ponto mas se você colocar ali no microscópio ela vai ficar cada vez mais redonda antes de desaparecer do ponto. Então isso é um teorema do Grayson. tinha antes um trabalho do Gage Hamilton que fazia o caso de curvas convexas não vou escrever o teorema o que ele provou foi isso a curva se arruma fica convexa e arredonda e mais ainda ele isso não é muito difícil de checar se você olha para a área dessa região o tempo que vai levar para a curva desaparecer é exatamente igual a área original dividida por 2π e por que que isso é interessante? isso é interessante porque isso mostra como é eficiente esse fluxo em geral toda palestra quer dizer pelo menos eu eu acho esse exemplo já é conhecido já é manjado é o exemplo da cobra ou snake que mostra como esse fluxo é eficiente a ideia é você pegar um anel e você escolhe um digamos um anel de tal maneira que a área desse anel seja 2π por exemplo pega um anel de área 2π aí você pega uma curva aqui dentro pega uma curva que faz isso aqui você pode dar uma volta duas voltas três voltas aí você volta porque tem que fechar volta aqui fecha isso é uma curva fechada contida no anel portanto a área que ela delimita vai ser no máximo a área do anel que é 2π portanto o tempo que ela vai levar se você marcar no cronômetro um segundo ela vai se arrumar vai se arrumar vai tornar convexa e vai ficar redonda antes de um segundo essa curva aqui certo mas o que você pode fazer é bom ao invés de dar 3 volts você pode dar um trilhão de volts faz isso 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 quantas vezes você quiser e depois volta e aí fecha e aí novamente a curva desaparece e no máximo um segundo então vocês verem aqui que esse fluxo aqui não é brincadeira não ok então esse é um exemplo de fluxo da curvatura que é uma equação do calor aplicada a um problema geométrico e o fluxo de Hitch é outro exemplo esse tipo de coisa assim de você fazer um fluxo em que tudo funciona em dimensão mais alta melhor esquecer fala aí em geral não mas dá para saber quando ela tem simetria que a simetria é preservada então se ela for se ela for simétrica com respeito a um ponto então ela vai ter que contrair para aquele ponto mas em geral acho que não dá para saber uma propriedade que esse fluxo tem também é que se você pega uma curva e pega uma outra que contém aí você evolui as duas elas nunca vão se tocar elas nunca vão se tocar em particular isso mostra que você pega uma curva aqui aí você envolve ela com um círculo o círculo você até resolve explicitamente ele vai desaparecer aqui essa curva aqui pode ser muito complicada ela tem que desaparecer antes ela tem que se virar aí nos 30 segundos e desaparecer antes ok então para só terminar aqui só mencionar que o trabalho recente mais importante aí no de análise geométrica é o trabalho do Perlman que é o fluxo de Hitch não vai dar tempo de falar muita coisa mas só resumir aqui que isso foi introduzido pelo Hamilton em 82 ele percebeu que existe existe uma equação do calor que faz sentido para métricas ou seja para geometrias ele lançou esse fluxo nesse paper aí de 82 que é você evoluir a geometria na direção de menos duas vezes a curvatura de Hitch lembra que eu tinha comentado lá no início que a curvatura de Hitch era do mesmo tipo que a métrica Riemanniana então essa equação faz sentido e realmente você pode interpretar aqui e ver que isso aqui é uma espécie de equação do calor só que é uma equação do calor altamente não linear isso aqui é uma equação diferencial parcial altamente não linear ou seja aquela coisa bonitinha de uniformizar você pode esquecer porque vai ter singularidades então isso aqui implica em singularidades de fato é possível provar aquele teorema da uniformização que eu escrevi aqui no início é possível reprovar só usando fluxo de Hitch ou seja você dá uma prova completamente independente da prova do Riemann só usando fluxo de Hitch isso é um fato interessante em dimensão 2 as coisas são mais simples mas a partir de dimensão 3 a coisa é complicada então o que o Hamilton mostrou nesse paper de 82 ele fez uma série de coisas uma série de coisas importantes em particular ele mostrou que se a sua variedade original isso é dimensão 3 vou desenhar assim porque não dá para desenhar muita tiver curvatura positiva que no caso de curva seria o análogo a curva ser convexa de fato ele mostrou que basta que o Hitch seja positivo então isso aqui vai pelo fluxo de Hitch vai contrair para um ponto mas vai se tornar cada vez mais esférico e a partir daí você conclui que como você sabe pela geometria que curvatura constante só pode ser a esfera exceto o quociente você conclui algo sobre a topologia a conclusão é que a topologia da variedade original era uma esfera só que isso só funciona se você souber que a sua variedade tinha uma geometria de Hitch positivo em geral isso não funciona porque você pode ter um exemplo assim também é uma esfera mas a geometria é assim então isso aqui é uma esfera de dimensão 3 então lembra que uma seçãozinha aqui na verdade é uma esfera de dimensão 2 que vai contribuir muito para a curvatura então o que vai acontecer num exemplo assim é que isso aqui vai tender a arredondar mas o problema é que como a curvatura aqui é muito grande porque você tem uma esfera pequenininha ali essa coisa vai desenvolver uma singularidade coisa tipo assim e aí o fluxo não faz mais sentido quer dizer a curvatura foi para mais infinito naquele ponto bom o que o Perlman fez aí é que entra o trabalho do Perlman a esperança era dizer ah bom acontece a singularidade mas se a gente entender como é que é a singularidade a gente pode intervir fazer uma cirurgia e continuar o fluxo mas o problema é que você primeiro precisa entender a singularidade e aí você tinha uma lista de singularidades que eram possíveis e se uma acontecesse não funcionava porque não dava para fazer cirurgia então o que o Perlman mostrou é que de fato as coisas são boas a única singularidade que pode ter é uma singularidade que tal que se você botar o microscópio ali e ampliar e fazer isso com escalas cada vez maiores no limite você tem um cilindro então essa região aqui se você ampliar ela vai ser quase um cilindro e aí sabendo isso você faz cirurgia você pega esse cilindro corta aqui deixa eu só fazer o desenho aqui rapidinho você corta o cilindro ali e aí você fica com o desenho assim aí você cola uma bolinha aqui você vai ter dois pedaços ali e aí você continua o fluxo isso aqui é depois da cirurgia continua o fluxo de Hitch isso pode novamente desenvolver uma singularidade mas quando desenvolve uma singularidade você faz cirurgia de novo continua o fluxo de novo e esse é o fluxo de Hitch com cirurgias e o Péroma conseguiu mostrar que se a variedade original for simplesmente conexa se ele tiver aquela propriedade de que as curvas sempre podem ser contraídas em pontos então esse processo vai acabar em tempo finito vai ser preciso só um número finito de cirurgias e o negócio vai uniformizar então você sabe como termina sabe como muda porque a cirurgia é bem simples então você conclui como o fluxo começou e segue daí como corolário conjectura de Ponca-Rê não dá para explicar aqui os detalhes mas a ideia conjectura de Ponca-Rê que diz que é uma variedade fechada simplesmente conexa tem que ser a esfera do ponto de vista topológico então vocês veem como que a a informação a geometria aliada com as técnicas da análise podem provar um resultado aqui que é puramente topológico então essa era a conjectura que tinha sido colocada em 1904 foi provada pelo Péroman era um dos problemas do milênio que valia um milhão de dólares em 2003 e com isso ele também ganhou a medalha Fields em 2006 não ganhou mas não foi buscar ele recusou recusou a medalha e recusou um milhão de dólares também mas ele não é o exemplo típico de geometra analista não ok aí depois disso tem vários desenvolvimentos eu fiz uma aplicação desse resultado mas não tenho mais tempo para falar queria só terminar com as duas figuras aí que são aquelas variedades de calabial que eu mostrei se vocês forem na internet você pode encontrar várias figuras pode colocar bom gente a geômera tem que fazer pelo menos mostrar pelo menos uma figura essa aqui é uma não é a calabial de fato porque a calabial vai ter dimensão 6 por exemplo nesse caso aí mas é um corte dela que de alguma forma você faz o desenho você vê que o negócio é complicado para aquelas curvaturas todas somarem zero a topologia tem que ser muito complicada acho que tem um outro aqui esse mouse também será que dá aqui e esse aqui é um outro bom para aqui obrigado aplausos aplausos